Falando de transporte público, o governador Valadares tem, segundo o IBGE, 280 mil habitantes. Isso coloca Valadares, em número de habitantes, uma cidade menor do que Montes Claros, que, segundo o IBGE, também tem 413 mil habitantes. Porém, em Montes Claros, o transporte público, a passagem no transporte público, gira em torno de R$ 2,50. Já em governador Valadares, a passagem em dinheiro, R$ 4,30. O senhor acha que o transporte público valadarense justifica toda essa diferença no valor pago pelo valadarense? De forma alguma, mas quem vota aumento de passagem pública é a Câmara Municipal. E uma Câmara Municipal tem uma base aliada, que está ali para fazer o que manda o Executivo para atender aos interesses do Executivo Municipal e não está ali para atender aos interesses da população. Quando eu estou falando isso aqui, eu não estou falando de todos os vereadores, não. Os 21 vereadores, não. De forma alguma. Eu estou falando de uma famigerada base aliada, que se associou por conveniência própria ao Executivo Municipal e virou as costas para a população. Em razão disso, nós temos, no que diz respeito ao transporte público coletivo em governador Valadares, um monopólio. E o monopólio, ele é altamente nocivo aos interesses públicos, aos interesses da população. As consequências desse monopólio são drásticas. Uma das consequências é exatamente isso que você disse. O preço da passagem, ele acaba ficando bem acima do que se pratica em outros municípios. Até municípios maiores, conforme o exemplo que você deu, Montes Claros é um município bem maior do que o governador Valadares. Um município que tem população acima de 400 mil habitantes. No entanto, a tarifa do transporte coletivo lá é bem abaixo. Mas não é só essa vantagem que Montes Claros tem em relação ao governador Valadares, no que tange ao transporte público coletivo, não. Também por decorrência, em razão do monopólio, a qualidade do serviço é altamente prejudicada em governador Valadares. Mas ainda tem outras consequências ruins, como o impacto negativo na empregabilidade, porque tem linhas de ônibus em governador Valadares que colocaram apenas o motorista para fazer a função também do trocador. O monopólio favorece também a corrupção, o sistema de corrupção que existe em nosso município. Porque, afinal de contas, essas empresas, que visam apenas lucro, e visam só lucro mesmo, porque com a pandemia, não deixaram de andar com os ônibus lotados, contrariando as recomendações das autoridades de saúde, e deixaram de atender algumas linhas, porque sob a alegação que não estaria dando lucro. Aliás, eles não falam que é porque não está dando lucro. Mas é claro que é por isso. Porque eles visam apenas lucro. Essa que é a verdade. Mas janeiro de 2021 está vindo aí. O monopólio do transporte coletivo em governador Valadares vai acabar com toda certeza. Não vai ser como fizeram antes. A atual administração prometeu acabar com o monopólio do transporte coletivo em Valadares. não acabou. Mas nós estamos aqui para dizer que o monopólio é nocivo aos interesses da população de Valadares e vai acabar a partir de janeiro de 2021, com toda certeza, se Deus quiser.